Mostrar para vocês aqui o vestiário do Vasco, olha aí como é que está aqui, tudo arrumadinho, as camisas, é o Vasco do Velho Lobo, aí ó, legal demais e vai estrear hoje no campeonato estadual. E a propaganda, a propaganda, a estrela está aqui. Cadê a Estrela Bet? Ah, está aí, olha aí, a Estrela Bet, aqui está patrocinando os clubes e o Lobio está mostrando aqui na camisa do Vasco a marca Estrela Bet, legal. Tem mais um aqui, né? Academia, né? Tribos. Ah, é dele? É uma parceria. Tem que fazer a Araújo Mix, a Tacadão, BIS, aí tem a Estrela Bet, está aqui para você aqui na manga da camisa e a Academia Tribos, está aí, Estrela Bet, Academia Tribos. Ô, Lobinho, se não tiver isso aí, se não tiver a parceria, não tem como botar o time em campo. Exato, porque, Francisco, depois que a Federação botou a norma aí, que nós temos que pagar também o juiz, que a Federação também ajudava nós, o clube foi contra a Federação, e a Federação agora tem que botar no estatuto que tem que pagar o juiz, e está certo. Antes do jogo. Antes do jogo, então, o futebol sem patrocínio, nós não aguentamos, só vai aguentar os dois times que foram campeões, o vice e o campeão que tem o recurso, mas os outros que vão participar do campeão, que vem fazer sem, se não precisava ser campeão um ou dois, os dois, os outros vão sempre ver na vida, se não tivermos patrocínio dos amigos, dos conhecidos, os clubes vão deixar de desistir, como acabou o Internacional, acabou o Juventus, acabou o Floresta, acabou a Antuaca, acabou a Criana lá de Rodrigues Alves, acabou, acabou lá de Chapuri, então, o nosso futebol não podemos deixar acabar, de jeito nenhum não, né, e sempre pedindo apoio dos empresários, que nós retornem aí, nas camisas, o jogador e a Juventude jogando futebol, nos clubes, né, hoje de manhãzinho no Vasco, mais de 30 meninos treinando lá no sub-17, aí, sábado, domingo, é, segunda-feira tem 25, 30 no junho, no sub-20, no infantil tem 30, no sub-15, e assim vai, então, mas tem que ter uma ajuda, uma ajuda do poder público, né, das empresas, com certeza, o Andirá estava reclamando que está faltando grana, porque o governo não pagou ainda, é, realmente o governo não está nem aí para o esporte, né, cara, eu fico muito... Era para ter pago esse convênio, né? Esse convênio ajudava, nós, como ajudava os pessoal do, antigamente, o pessoal do PT, ajudava mesmo o esporte, e o Marcos Alixão, esses caras, não, o futebol estava outro, o Potamar, preciso, você vê que nós disputava a Copa do Brasil, o Rio Branco, lembra do Flamengo, aqui dentro, pedindo o Maracanã, segunda divisão, terceira divisão, os títulos chegavam, mas porque o PT ajudava, o governo do PT ajudava os pessoal, então, nós estamos sentindo falta dos pessoal, mas quem sabe esse governo, que está no coração dele, ele não vai dar ajuda para nós agora no futebol profissional, quem sabe, só Deus, então Deus é todo poderoso, isso é o nome do dia a Deus, que troca nas autoridades de nós para ajudar o esporte, não é nós, não, nós, o presidente do clube, não ganha nada, eu trabalho sem nada, é para o jogador, é para as crianças, é o material, é um par de uns para vir para o treino, é uma merenda de manhãzinha do clube, então, só tem um cabo fazendo isso aí, é um empresário do Adraújo e o Boca, eu gosto de aparecer mais gente para ajudar, né, como a empresa ajuda todo tempo, está aí no esporte todo dia, divulgando, agora tem uns caras que não querem ajudar, então, mas pedimos a Deus que toque no coração do governador, do prefeito do Bocalom, que foi, eu fui um cara que, toda vez que eu ia lá no vaso, um dia eu só ia ser prefeito, até que foi prefeito, mas nós estamos sentindo falta do Marco Alexandre, mas quem sabe daqui, dois, seis, daqui quatro anos, o Marco Alexandre volta para ajudar o esporte de novo, então, Bocalom, vamos ajudar o esporte também, hein, cara, obrigado, Francisco. Obrigado, ô Balu, só para a gente fechar, vocês estão homenageando também o Adraújo nesse jogo. Sim, é um parceiro nosso, né, que tem ajudado aí o esporte, não só o Vasco, mas toda essa equipe aqui de Rio Branco, né, um parceiro forte, a gente vai fazer essa homenagem a ele aí, porque ele merece, né, a gente, como você falou, tem o apoio aí da Academia do Juriel, né, também tem um cara que está ajudando nós na alimentação, que é o dono da esquina Orucá, né, que está me ajudando com a alimentação do menino, que a gente está fazendo a janta lá com o menino, e convidar aí os empresários, né, para ajudar a gente lá, o Lobinho, né, porque a gente precisa, pô, a gente lá também tem um muro lá para fazer publicidade, né, quem quiser nos ajudar, chama o Lobinho, conversa com o Lobinho, que toda ajuda é bem-vinda. Obrigado, viu, Balu? Obrigado, viu, Lobinho? Obrigado a vocês, que boa sorte para todos nós. Muito bem, então nós fechamos aqui no vestiário do Vascão!